Amigos do canal Anibinaro, esse vídeo é para propor uma ideia que eu vou indicar vários vlogueiros para fazerem vídeo dessa ideia. Vai ser uma corrente, na verdade, que eu vou indicar muitos vlogueiros mesmo, sem muita regra. Seguinte, está acontecendo a polêmica do ensino criacionista em escola adventista, e isso tem feito... isso talvez não fizesse tanto barulho se o professor não ensinasse comprovadamente mentiras. Isso pode causar algum problema no currículo do aluno por ideologia religiosa, sem saber separar crença de conhecimento científico. O que eu proponho a minha ideia? A ideia é... vocês devem ter reparado que após o vídeo do Ozel, vocês tiveram um pouco da noção da força que a internet tem. E parece que a gente pode usar isso de outras formas. A ideia é criar uma proposta, é uma ideia apenas, do crime científico. Nós vamos espalhar essa ideia, essa ideia vai amadurecer, ela vai ser lapidada por alguém que entende política, até ela ganhar aparência, ganhar força, solidez, até que um dia ela possa ser colocada em prática no nosso país. Então, eu vou listar aqui a lei de crime científico. Objetivos. Embora eu vou colocar na tela, eu vou ler aqui sobre o que ela se trata. Vamos lá. Prevenir a ausência de conhecimento... Perdão, acho que eu vou começar de novo. Crime científico. Objetivos. Prevenir a ausência de conhecimento e falta de estímulo a conhecimentos científicos comprovados exigentes ao currículo do aluno fundamental e médio. Vou corrigir isso aqui. Para vestibulares, concursos, faculdade e conhecimentos gerais. Proteger o aluno do ensino fundamental e médio que não possui amadurecimento filosófico para questionar dogmas que poderiam atrapalhar seu desenvolvimento acadêmico, separando crença de conhecimento científico. Evitar possíveis constrangimentos no meio social causado por desestímulo a ciências exatas e biológicas. Agora, o conceito desse crime científico. Como ele seria caracterizado? Quando uma aula do ensino básico, fundamental e médio, ensinar disciplinas de áreas biológicas e exatas e a disciplina não pertencer a estas áreas, caracterizar-o como exercício ilegal da profissão. Esse é o item 1. Item 2. Quando o conceito desta mesma aula não obter base científica em artigos revisados por seus pares em uma revista científica indexada. Item 3. Alegações naturais ou sobrenaturais que não podem ser comprovadas. Item 4. Mesmo quando a disciplina da aula pertencer a ciências exatas e biológicas ensinadas no ensino básico e estiverem caracterizadas como os itens 2 e 3, caracterizar como crime científico. Pena, perca de licença acadêmica e de 4 a 9 meses de prisão. Os canais que eu vou indicar para explanar essa ideia são Ciência do Cotidiano, Tom Schill, Pirula25, Pirula, Wendel Marinho, Mais um canal, Antissistema Religioso, Merlin das Terevas, Bimatemática, Bora Falar, The King Lizard Chapado, Seta Neves, Daniel Fraga. São muitos canais para lembrar e eu vou ter que dar uma pausa nesse áudio. Melhor, eu pensei o seguinte, eu não vou ficar pensando um monte de canal não. Vocês vão espalhando a notícia, eu vou citar só mais alguns. Eu, ateu, confissões de um ateu e Salatiel Júnior. É muito canal, acho que eu já citei canais suficientes. E vocês vão espalhando essa ideia, vão espalhando a corrente e vai se encarregando de consolidar a ideia. Os canais que eu não lembrei aqui, alguém vai lembrar. E essa ideia da lei do crime científico, talvez elas te plane por aí. Valeu galera, só isso que eu tinha para falar. Valeu.